Caríssimos irmãos e irmãs, unindo nosso caminho bonito aqui nesta Catedral Cristo Rei em Construção, a grande montanha que o Senhor Jesus nos convida nesta manhã de domingo, dia dele, para louvar, agradecer, encontrar. Celebrar a ação de graça nesse dia que todos nós somos motivados com aquela grande pergunta, felicidade. Se eu perguntar aqui quem quer ser feliz, todos nós queremos ser felizes, Deus quer ver seus filhos felizes e queremos viver essa experiência bonita de sermos felizes. E naturalmente, às vezes, pensamos, para sermos felizes, precisamos de muitas coisas. O primeiro caminho diante desta passagem do Evangelho de hoje, onde nós podemos encontrar nesta experiência do Evangelista Mateus, cinco sermões e o primeiro deles hoje, conhecido entre todos nós, o Sermão da Bem-aventurança. Semão da Bem-aventurança, que é para todos uma grande lição, ensinamento, realidade novas do reino de Deus que Jesus apresenta. Se Jesus está ali no alto daquela montanha, sentado, reunido com a multidão, com seus discípulos para ensinar. Podemos lembrar também da experiência de Moisés, que também estava na montanha, que recebeu de Deus a lei. E agora, Jesus também está na montanha com uma experiência nova, proclamando os ensinamentos a todos nós. Ao povo, aos seus discípulos, todo cristão que deseja ser feliz, precisa escutar e vivenciar as bem-aventuranças. E o salmo que nós cantamos, o refrão nos diz assim, Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para Mateus, pobre de espírito, é diferente daquele que nós pensamos da pobreza social. Feliz aqueles que são pobres em espírito. Porque naturalmente, aqueles que são pobres, se integra, ou melhor, entrega inteiramente para Deus. Deus, confia, confia nas ações e na bondade de Deus, ações que só Ele pode derramar sobre nós, graças e bênção, diante do nosso bem viver. Por isso então, quando temos esta grande consciência, desse grande ensinamento que o evangelista Mateus nos apresenta, Pobre de espírito, não mesmo a questão social, mas sim todos aqueles que deixam Deus conduzir o seu coração. Que confia, que entrega e que tem naturalmente caminhos para viver e celebrar a sua felicidade. Porque o mundo, quando a gente pensa na realidade da pobreza, na questão social, Muitas vezes, muitos vão pensar assim, mas o mundo diz, Precisamos ter dinheiro, precisamos comprar, precisamos vender, precisamos ser poderosos, precisamos ter status. É o que o mundo reza, é o que o mundo pede, a lógica do mundo é diferente da lógica de Deus. Pois aqueles que se sentem seguros nos seus bens, no seu patrimônio, Está sempre com sede mais e muitas vezes não vive a sua verdadeira felicidade. Mas aqueles que deixam e confiam na ação e na bondade de Deus na sua vida, Esses sim, vivenciam a felicidade e encontram a resposta. Para que ao caminhar com tanta leveza e experimentando não apenas aquilo que rezamos, Destacam aqui alguns pontos das bem-aventuranças, Entre elas, a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muitas vezes nós temos grande dificuldade de sermos misericordiosos. Muitas vezes somos mais juízes, Querendo razão e resposta para a defesa de tudo e de todos. Mas se esquece de abrir, se colocar, ter compaixão e experimentar o sofrimento do outro. Podemos trazer aquela grande imagem aqui, A experiência daquela mulher adulta, pecadora. Onde os homens levaram até Jesus para condená-la. E Jesus então vai dizer para aqueles homens, Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E foram saindo de um a um. Nenhum jogou pedra. Nem Jesus. Jesus chegou perto daquela mulher pecadora e disse, Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Levanta e não percas mais. Gesto bonito de ensinamento da grande misericórdia de Jesus para com todos nós. Onde então precisamos também aprender, De sermos menos juízes das coisas, E usar mais da nossa misericórdia, E da nossa bondade. Sentir compaixão daqueles que sofrem. Uma outra bem-aventurança, Quero destacar na dimensão da paz. Bem-aventurados que promovem a paz, Porque serão chamados filhos de Deus. Nós hoje vivendo uma situação de tantos conflitos, Podemos perguntar, para sermos felizes, Qual o melhor caminho? Paz ou guerra? Há paz. Todos nós queremos paz. Para viver a nossa felicidade, precisamos de paz. Aqueles que vivem na realidade da guerra, Tanto sofrimento, dificuldade, conflitos. Então, o convite é, Abrir o nosso coração para, Experimentar a paz. Promover a paz. Porque os filhos de Deus, Querem ser felizes. E para viver a nossa felicidade, Precisamos ter o coração em paz. O coração puro. Como também, É bem lembrado nesta bem-aventurança, Bem-aventurados os puros de coração, Porque verão a Deus. Muitas vezes, Coração impuro, Diante de tanta fragilidade e violência, Que o mundo apresenta, Às vezes queremos também responder com violência. Não é solução. Violência contra violência. Não é o caminho que Deus nos pede. Mas sim, Um coração puro, Capaz de compreender e fazer um caminho novo, Corrigindo as imperfeições, E nos conduzindo, Sermos sábios, Diante das situações. Coração puro, Consegue compreender e vivenciar a experiência da sabedoria, E conduzir o seu coração, E o coração dos outros, A nossa experiência, Numa realidade nova, E feliz. Que a nossa felicidade, Seja sempre bem-vivenciada. O caminho que todos nós queremos, Sermos felizes. E para sermos felizes, Deveremos seguir, Deveremos seguir, Os ensinamentos de Jesus, Neste grande sermão da bem-aventurança de hoje. Sermos realmente, Bem-aventurados, Para conduzir a nossa vivência. Que sejam, Irmãos e irmãs, Que abrem o nosso coração, Para conduzir, E experimentar sempre mais, As bem-aventuranças do Senhor. Amém.